Mas Jesus tem a coragem de vir ao nosso nível, de descer no chão da nossa história, lá onde nós voltamos com a nossa barquinha suja, com a nossa rede estragada, ora, eles não conseguiram pescar nada, porque eles não tiveram tempo de consertar a rede. E aí, imagina depois de tantos anos, além de estragada, aquela rede estava mais arrebentada ainda? Estava suja? Assim vai ficando a minha e a sua, você não é ruim, eu também não sou ruim não, a gente vai se tornando ruim, até humanamente falando, porque a gente vai deixando o coração da gente guardar umas futricas velhas, é mágoa, é ressentimento, é uma palavrinha aqui e acolá, você vai se tornando aquela pessoa, aquela manteiga derritida, aí você vai se cercando só do grupinho da pescaria frustrada, daquelas pessoas que só sabem fazer e falar mal, e começa a se justificar, e vai se justificando, e aí começa a brigar com todo mundo, e aí briga com Deus e o mundo, com o mundo e com Deus, você não é ruim, mas padre, então porquê que eu não consigo vencer esse meu vício? Porquê que eu não consigo sair dessa situação que eu estou? Porque você tem coração ferido e machucado, e quem tem coração ferido e machucado não ama, Pedro tinha todas as informações possíveis, Pedro já tinha se encontrado com o ressuscitado, já sabia que Jesus já tinha perdoado, mas ele levava aquela autocondenação, quantos de nós carregamos dentro de nós aquela autocondenação, e essa autocondenação vai nos humilhando, é isso que o demônio quer, o demônio quer nos humilhar, nos pisotear, nos ferir, nos machucar, nos despersonalizar, o demônio quer nos transformar de Pedro em Simões, de rocha firme com o Senhor, em pessoas fracas, fragilizadas, você não é ruim, eu não sou ruim, muito pelo contrário, se nós somos imagem e semelhança desse Deus, se Deus foi capaz de morrer por mim e por você, mas chega um momento na nossa vida, que a gente tem que tirar a casca, quantos de nós ainda vão ter que dar cabeçada, vão sofrer um monte ainda, para quê? Aquilo que você não tirar espontaneamente diante de Deus, a vida vai tirar, só que muitas e muitas vezes até que a vida tire, porque o encardido está por trás disso, o príncipe desse mundo é ele, vai fazer você sofrer muito, vai fazer a mim sofrer muito, vai nos fazer sofrer muito, vai nos despersonalizar, vai nos machucar, vai nos ferir, no que ele nos transforma meus irmãos? Olha, não olha para mais ninguém agora não, olha para você, Jesus fez aquela fogueira para refletir Pedro, e os demais se olharam nela também, olha para você, olha no que você se transforma, quando você deixa vir à tona o seu pior, aonde foi aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele homem, aquela mulher, aquela generosidade, olha como é que você está se tornando uma pessoa mesquinha, uma pessoa fria, uma pessoa emburrada, uma pessoa, as outras pessoas não querem chegar perto da gente, porque nós vamos nos tornando um peso para o outro, e um peso que leva os outros para o buraco, que leva os outros para o pessimismo, porque será que aonde que a gente chega, chega junto a tristeza? Exatamente por isso, vou pescar, e eles vão conosco, porque será que ao nosso redor as coisas estão feias? Porque eu estou com essa feiura aqui dentro do meu coração, ferido e machucado, eu preciso hoje ter a coragem de pegar a minha casca, entregar para o Senhor, iluminar na luz, eu tenho que escrever com a minha própria mão, a minha história, dizer, ô Senhor, sabes, tudo, tudo é tudo, retome sua vida em Deus, vai repassando a sua vida, como eu procuro ensinar nesse livro, vai repassando as etapas da sua vida, vai repassando as áreas da sua vida, quantos de nós temos áreas feridas e machucadas? Quantos de nós aqui temos a nossa afetividade machucada? A área da infância machucada? Quando a pessoa começa a sonhar demais com uma coisa, por exemplo, negativa? As lembranças que não conseguem se desfazer, os traumas, os complexos, os vícios, são áreas terríveis que vão ficando dentro da gente, e a gente vai se justificando, justificando, e achando até justificativa, para que os outros tem que aceitar, que a gente está assim, nós precisamos colocar esses complexos, essas feridas do nosso coração diante do Senhor, sem nenhum medo, porque Jesus não vem para condenar, Jesus vai abaixar o nosso nível, Jesus viveu abaixando o nível, ele desceu lá onde estava, ele foi lá na beira do mar, ele foi lá na beira da praia, ele foi lá como quem precisava, Jesus vem como quem precisa, quantas vezes Jesus já chegou na sua vida como alguém que precisava de você, e você fechou a cara para ele? Um menino no trânsito, você está lá no porta-luva ali, cheio de moedas, não sabe nem o que faz com aquelas porcarias, aquelas moedas, aí tem um menininho ali, fala, moço, me dá uma moeda? Ele fala, não tem, e vai tranquilo para a missa, tem lá uma senhora doente lá, vendendo uma balinha lá, um real, ô moço, pelo amor de Deus, ah minha filha, não tem, eu não tenho trocado, então dá o que não é trocado, nós nos justificamos, é preciso sair de si, é preciso começar a enxergar um pouquinho mais longe, vá deixando o Senhor curar seu coração, aquele menino que pediu lá no sinaleiro, talvez seja Jesus, oh, quando ele chegou para a Samaritana, ele sabia muito bem que a Samaritana era prepotente demais, então ele chegou para ela como alguém que precisava, sentou-se lá na beira do poço, e falou, dá-me de beber, e ela é prepotente, até que quebra o gelo, com eles também Jesus chega, moços, chega elogiando, prepara um jantar para eles, quantas vezes na sua família precisa fazer cura interior, a senhora está precisando fazer cura interior no seu marido, que o seu marido precisa fazer cura interior no seu coração, faça como Jesus, prepare um jantar, é no amor, Jesus não foi para lá com as pedras na mão para jogar neles, também Jesus não tem essas pedras para jogar em você, nem em mim, ele vem com amor, ele desce ao nosso nível, ele se coloca diante de mim, de você, como alguém que está precisando de mim, alguém que está precisando de você, e quantas vezes só está precisando de uma palavra? Uma palavra, um olhar, um sorriso, de quem gesta Deus aqui dentro do coração, mas como é que eu vou gestar dizer Deus dentro do meu coração? Se o meu coração está ferido, se o meu coração está machucado, e eu vou cada vez rolando mais pedra, e rolando mais pedra, e machucando, e me justificando, e achando culpados, e inventando desculpas, e cada vez vou me tornando mais tenso, e me escondendo, me escondendo, vou me fechando em mim mesmo, e saio dessa comunidade, aqui começou a aparecer meu defeito, eu saio e vou para lá, e saio e vou para lá, e vou trocando de amigo, e vou trocando de marido, e vou trocando de mulher, e vou trocando, e vou mudando, vou mudando de grupo, vou mudando de igreja, vou mudando de comunidade, eu vou mudando, até que alguém comece a falar as verdades na minha cara, e eu mudo, porquê? Porque eu quero proteger o meu coração, a minha prepotência, ranque essa máscara, quebre a casca na misericórdia de Deus hoje, não tenha medo hoje de falar para Jesus igualzinho Pedro, do Senhor, sabe tudo, ah, esse tudo é tudo, sabe Senhor, sabe que eu gosto demais do Senhor, que eu larguei tudo por causa do Senhor, mas que eu neguei o Senhor, que eu não fui fiel, e quem de nós não faria a mesma oração? Desde a primeira vez que o Senhor largou tudo para seguir Jesus, eu como padre, você como seminarista, como religioso, como religiosa, consagrado, jovem, marido e mulher, foi aquele entusiasmo, aquela alegria, mas com certeza, nessa caminhada da vida, aconteceram situações, não adianta querer justificar se foi culpa sua ou se não foi, aconteceram essas situações que foram tornando você, esse coração ferido e machucado, e nós sabemos o que acontece conosco quando a gente tem uma ferida, quando a gente tem um machucado, a gente não quer que ninguém chegue perto, você está com um machucado no braço, uma pessoa vem para abraçar, você fala, não, não, pelo amor de Deus, não chega perto, estava na praia, estou com as costas, você fica na praia dois dias, leva aquela matula, deita lá, sorte até a arsa do sutiã atrás assim, para queimar a listrinha, volta para casa, aquilo, taquem um pimentão, aí encontra aquele tio da mãozona, e ele já vem para taquem, então a pessoa vai ficando assim, ridia, ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar o defeito da pessoa, o menininho falou para a mãe, é lá mãe, é lá o careca, não fala baixo menino, olha mãe, ele não sabe o que é careca, olha, careca, 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 mostra a sua careca, careca do seu coração, a fraqueza, hoje, hoje, pega Jesus na mão e fala assim, ô, sabe estupro, faça isso agora, Jesus está aqui, ele está descendo do nosso nível, ele está aí com você, nessa cama, nesse sofá, ele está aí sentado dentro do seu carro, aí é onde você está agora, você pode fazer a oração, mais revolucionária da face da terra, pois Jesus foi lá na beira da praia, faça a sua oração mais honesta agora para ele, Senhor, sabes, tudo, sabe Senhor, da minha miséria, da minha fraqueza, dos meus maus pensamentos, das palavras que eu falei quando não deveria falar, das minhas omissões, das minhas mentiras, sabes Senhor, da minha falta de generosidade, sabes tudo Senhor, sabes da minha falta de alegria, sabes Senhor, desse complexo que eu tenho, da vergonha que eu tenho do meu corpo, do medo que eu tenho, sabes Senhor, desse trauma que eu tenho, que eu trago da minha infância, eu fui vítima de estupro, de violência física, de violência sexual, sabe Senhor, a raiva que eu carrego no meu peito, por ter perdido meu pai, por ter perdido a minha mãe, por ter sido infiel, sabes Senhor, que hoje eu carrego dentro do meu corpo, uma doença, consequência daquele pecado que eu cometi, sabes tudo Senhor, sabes Senhor, que eu não sou fiel a palavra, sabes Senhor, que eu tenho sido uma pessoa emburrada, agitada, nervosa, irritada, sabes Senhor, tudo, sabes que eu tenho sido uma pessoa mentirosa, sabes tudo Senhor, sabes Senhor, que eu tenho um coração ferido e machucado, pelo aborto que eu provoquei, sabes Senhor, que eu carrego até hoje, as marcas terríveis, daquelas experiências sexuais, que eu tive, com meus parentes, amigos, primos, irmãos, com aquele homem, aquela mulher estranhos, e hoje Senhor, como isso dói dentro de mim, eu não consigo viver a pureza, eu não consigo viver a castidade, eu não consigo ser fiel ao meu matrimônio, eu não consigo ser fiel a minha vocação, sabes tudo Senhor, sabe Senhor, que eu morro de medo, que as pessoas descubram, que eu sou esse monte de esterco estragado Senhor, sabes tudo, mas hoje Senhor, hoje que o Senhor monta essa fogueira, eu me aproximo dela Jesus, essa fogueira, da qual o fogo novo, foi abençoado, e acendeu o sírio pascal, há poucos dias, da qual, a igreja me ensinou, a fazer releitura da minha vida, a partir da ótica da misericórdia, eu posso também hoje dizer, ó feliz culpa do Léo, diga o seu nome, ó feliz pecado, porque mereceu tão grande Redentor, ó feliz culpa de Pedro, ó feliz negação de Pedro, que mereceu um encontro tão lindo com o Senhor, Sabes tudo Senhor, Sabes que eu gosto muito do Senhor, que eu larguei tudo para seguir o Senhor, e que hoje, eu quero continuar seguindo, porque hoje Senhor, mais uma vez, eu lhe entrego o meu coração, ferido e machucado, para ser restaurado Senhor, reabastecido na sua graça, reabastecido na sua misericórdia, põe a mão no ombro da pessoa, que está do seu lado, e ore por Léo um pouquinho, seja João para esse irmão, do mesmo jeito que João falou, para Pedro é o Senhor, reze por esse irmão, para que ele se encontre com o Senhor, no final dessa tarde, no início da noite de hoje, Senhor, venha na praia da vida, desse meu irmão, dessa minha irmã, toque Senhor o seu coração, com a sua infinita misericórdia, esse meu irmão, essa minha irmã, que tem coração ferido e machucado Senhor, coração ferido e machucado, pelo desamor, pela tristeza, pela angústia, pela mentira, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelas impurezas Senhor, toque Senhor, nesse meu irmão, nessa minha irmã, amargurado, entristecido Senhor, com essa dor tão terrível, no coração, na alma e no corpo, acenda hoje Senhor, essa fogueira, esse cílio pascal, que está aceso aqui Senhor, nós sabemos, que a tua presença, que está aqui, na fogueira, da sua misericórdia, queima hoje Senhor, nossos vícios, joga fora hoje, para o Senhor, os seus vícios, que precisam ser queimados, na fogueira, da misericórdia, joga hoje, na fogueira, da misericórdia, os seus pecados, a sua doença, a sua tristeza, queima hoje, essa tristeza, peça, o Senhor, queima a tristeza, no coração, desse meu irmão, queima esse desânimo, queima essa angústia, põe a mão, no seu próprio coração, agora e peça, sabe, estude Senhor, queima hoje Senhor, por tua misericórdia, por tua infinita bondade, pela ternura, do seu coração, rasgado na cruz, queima Senhor, as raízes, das minhas mágoas, dos meus medos, das minhas infidelidades, eu quero ser essa pessoa nova, eu quero segui-lo Senhor, eu quero obedecer a sua palavra, e voltar a ser Senhor, esse homem, essa mulher, novos, restaurados, banhados, no rio da sua, infinita misericórdia, mesmo que seja breve, o existir, neste mundo, o tempo de Deus, é pra sempre, eu vou viver, a vida é eterna, eu vou viver, o tempo de Deus, é pra sempre, eu vou viver, a vida é eterna, vem, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder, é, a gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei, a gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver, a gente tenta se esconder, 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 Obrigado.